Até que ponto vale a pena você contratar um serviço de contabilidade muito baixo no mercado? Será que realmente você vai ter a assessoria que você espera quando você contrata um serviço que te custa muito pouco? Bem, é importante que você saiba que, primeiramente, um serviço de contabilidade é um serviço que é feito por pessoas. Ainda que nós utilizemos a tecnologia para ajudar na execução desse serviço, por trás da tecnologia, o que vai fazer a maior diferença são as pessoas. E as pessoas hoje no mercado, elas custam muito caro. Você ter profissionais qualificados, isso representa para uma empresa contábil um custo bem significativo. Tanto, por exemplo, que quando nós fazemos análise da rentabilidade de empresas contábeis, nós analisamos muito baseado no custo de folha de pagamento daquela empresa contábil. Então, quando você olha, por exemplo, para o mercado em geral e você percebe, por exemplo, que algumas empresas estão ofertando um serviço com baixíssimo preço, de alguma forma está sendo cortado algum tipo na prestação de serviço que é dado aos seus clientes. Algum aspecto está sendo cortado. E muitas vezes o que está sendo utilizado, na verdade, é a tecnologia para fazer com que esse serviço custe tão pouco. Quando eu falo sobre esse preço, eu estou falando, por exemplo, de serviços que custam cerca de R$ 50,00 por mês para você ter um serviço de contabilidade. Mas será que, de fato, você vai ter um serviço de contabilidade? Será que você vai ter, de fato, acesso a pessoas que podem te atender, que podem te dar uma resposta rápida para os seus problemas, para as suas necessidades? Isso você deve levar em consideração, porque, por exemplo, se torna-se impraticável uma empresa que cobre tão pouco conseguir dar um atendimento um a um para cada um dos seus clientes. Porque hoje atender o cliente, hoje, quando nós pegamos um novo cliente, esse processo de onboard desse cliente na nossa empresa contábil, ele representa um custo significativo. Porque esse cliente, ele vem, sim, em orientação. Ele precisa ser orientado no que ele pode fazer, do que ele não pode fazer. Ele vai ter inúmeras dúvidas sobre aquilo que ele, de fato, precisa fazer. Ele precisa ter um acompanhamento direto para que ele possa, então, de fato, fazer algo de forma correta. E aí, quando você, por exemplo, não tem esse acompanhamento, ou quando você precisa fazer a abertura de chamadas através de ticket, ou quando você não pode ter acesso a falar com alguém pelo telefone, ou quando você não tem uma ferramenta para você ter acesso imediato, como nós usamos aqui, por exemplo. Nós temos aqui o Skype, que nós utilizamos para todos os nossos clientes que são atendidos de forma online. Nesse momento aqui, por exemplo, eu estou vendo o Cláudio, que é a pessoa que cuida da legalização, está num grupo com alguns clientes, na qual também estou nesse grupo do Skype, e estou vendo a conversa entre eles. Eles estão discutindo aspectos relacionados com as dúvidas da empresa deles. Agora, como é que isso funcionaria se fosse um atendimento através de tickets, por exemplo? Se ele não tivesse acesso a falar diretamente com o Cláudio, ou se esse cliente precisasse falar comigo, ele não pudesse falar comigo porque eu não posso atender ele, eu não posso fazer, por exemplo, uma call com ele para poder atender ele e dar as informações que ele precisa. Você consegue entender que o preço, o preço, ele não vai gerar milagre para o atendimento da sua empresa, para aquilo que a sua empresa de fato precisa? Então, se você quer realmente ter um serviço de qualidade, é importante que você entenda que esse preço vai estar diretamente relacionado com esse serviço de qualidade. Quem cobra muito pouco, mas quando eu falo é pouquíssimo mesmo, precisa conseguir ter centenas e até milhares de clientes para poder conseguir manter uma estrutura mínima para que tenha rentabilidade naquele negócio. E isso vai ser cortado de alguns aspectos e principalmente na questão do atendimento, tá bom? Então, esse aqui é um detalhe que eu quero deixar para você, independentemente de você ter acesso ao nosso serviço, não é esse o objetivo desse vídeo, nosso canal aqui está primeiramente voltado para dar orientação para os empreendedores e eu tenho plena certeza que essa orientação pode ajudar em relações até com outros profissionais da contabilidade para que você possa então ter um atendimento especializado para o seu negócio. Muito sucesso para você, um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.